Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e deem glória ao vosso Pai que está nos céus. Nascimento do Instituto das Filhas da Realeza de Maria Imaculada O Instituto das Filhas da Realeza de Maria Imaculada foi fundado pelo padre Carlos della Torre, um sacerdote missionário salesiano italiano. O Instituto foi oficialmente reconhecido pela Igreja em 3 de dezembro de 1954 como Instituto Secular, fundado no espírito da Constituição do Papa Pio XII, Provida Mater Ecclesia, emitida a 2 de fevereiro de 1947, sob a supervisão pastoral do arcebispo da Arquidiocese de Banguecoque, que foi certificado como membro da família salesiana em 1996. O padre Carlos, portanto, deu aos membros um estilo de vida com o lema Expandir o Reino de Deus através da oração e do trabalho sob a direção da nossa Mãe Maria. Nomeou o Instituto Filhas da Realeza de Maria Imaculada, com a convicção de que os membros seguiriam a sua vocação imitando a vida da Mãe Maria. O fundador cultivou nos membros um apego a Cristo como centro das suas vidas, devoção à Santa Eucaristia, vida simples, alegria e humildade num ambiente familiar, seguindo o exemplo da Sagrada Família de Nazaré. Formação do Instituto As filhas da Realeza de Maria Imaculada comprometem-se a seguir Cristo consagrando-se a viver os três conselhos evangélicos, seguindo a vida das bem-aventuranças de Jesus no meio do mundo como sal, fermento e luz. A administração do Instituto está ao serviço da vontade de Deus, com todos os membros a viverem como irmãs. A superiora do Instituto é a guia geral em termos de administração. Ela é como uma mãe que ajuda, cuida dos membros e os guia no cumprimento da sua missão, de acordo com o carisma recebido do fundador. Para que a implantação do carisma reforce o Instituto das Filhas da Realeza de Maria Imaculada no futuro, a Casa de Formação é um lugar para moldar os membros para que tenham uma base espiritual estável e forte, bem como um testemunho vivo no meio do mundo. Por esta razão, temos Casa de Formação para a formação intensiva da vida espiritual e do carisma do Instituto, bem como para a educação e formação dos fundamentos da fé das jovens mulheres que respondem ao apelo da vocação. Finalidade e Missão A missão das Filhas da Realeza de Maria Imaculada é participar na obra redentora de Cristo, contribuir para a restauração e difusão do Reino de Deus, através da devoção da vida consagrada a Deus e aos seus irmãos e irmãs, através da oração e do serviço em várias formas, tais como a educação, ensinar o catecismo e os membros são capazes de trabalhar nas suas profissões especializadas de acordo com o carisma do Instituto, especialmente testemunhando a vida e o amor de Jesus no meio do povo e da sociedade mundial, sendo um só com o contexto social em que se encontram. As Filhas da Realeza de Maria Imaculada continuam a responder ao desafio de pregar a boa nova no mundo de hoje, trazendo a sua missão de várias maneiras aos contextos sociais a que pertencem, sendo pessoas consagradas, testemunhas do amor cristão como sal, fermento e luz, numa atmosfera de vida fraterna, participando no plano de Deus para mudar o mundo e torná-lo santo a partir do interior. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto